E ela é louca, beija minha boca Tá tapa na cara e vai tirando a minha roupa Moça bipolar, que tem cara de má Foi criada no crime, não tem como a enganar E ela gosta de causar, bebe e não quer parar Seu beijo é delicado, com gostinho de hoje pá E não diz o que ela faz, porque ela é capaz Te faz de prisioneiro e te solta nunca mais Verdadeira alerquina que quer trova na quebrada Diz que é do perigo e que não tem medo de nada Diz que tá acompanhada, solidão que abraça Um copo de tequila e sua amiga na balada Ela só vive de frevo, frevo Gosta de whisky com gelo seco Empinotiza firma, ainda vai jogando beijo Gosta de dinheiro, quer andar com os padrão Agora ela é bandida que assalta a coração Já foi iludida e brindou sua emoção Prefere gelado que expor pra esses cuzão Ela foi pisada, agora ela vai pisar Já foi maltratada, agora ela vai maltratar E ela é louca, beija minha boca Dá tapa na cara e vai tirando a minha roupa Moça bipolar, que tem cara de má Foi criada no crime, não tem como a enganar E ela gosta de causar, bebe e não quer parar Seu beijo é delicado com gostinho de ou de pá E não diz o que ela faz, porque ela é capaz Te faz de prisioneiro e te solta nunca mais Verdadeira alerquina que quer trova na quebrada Diz que é do perigo e que não tem medo de nada Diz que tá acompanhada, solidão que abraça Um copo de tequila e sua amiga na balada Ela só vive de frevo, frevo Gosta de whisky com gelo seco Empinotiza firma, ainda vai jogando beijo Gosta de dinheiro, quer andar com os patrão Agora ela é bandida que assalta a coração Já foi iludida e brindou sua emoção Prefere gelado que expor pra esses cuzão Ela foi pisada, agora ela vai pisar Já foi maltratada, agora ela vai maltratar Yeah, 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 yeah Amém.